a beleza hoje vou fazer um vídeo sobre o tico tico tem muito tempo todo muito comentário do sol do sobre o tico tico da perguntando aí a do tico tico entrou e muda voltou mas não é o mais o mesmo tá é uma questão sobre o tico 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 um passarinho é que ele a ordem cronológica dele é cantar seis meses e parar seis meses entendeu ele tem essa ordem cronológica dele de cantar seis e para seis então passarinho que provavelmente ele canta menos no ano entendeu mas tem a sua controvérsia deve você ter um vizinho e culpado tipo de poder cantando tudo aí agora já tem outro que segue realmente essa ordem e aqui por experiência que eu tenho tico tico ele tem entrado e muda e não voltou mais o mesmo é simplesmente porque ainda não tá na temporada tá ou simplesmente uma falta de puxada tipo tico não é um passarinho para ficar no prego o ano todo entendeu ele não é bom colher não precisa ficar todo dia na rua mais um matinho de vez em quando é bom é igual um tizinho cara ele tem que ter uma motivação entendeu tem que dar aquela daquela levantada na fibra dele vai dar mais tico 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 um bichinho muito fibrado na minha opinião pelo menos tico tico um passarinho que ele realmente tem tico tico que não canta sozinho não quer cantar sozinha que é que quer ficar naquela disputa entendeu então como que você vai estar levantando o tico 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 do e muda e não é mais o mesmo que você vai fazer primeiro já tem que mandar uma primeiro só tem que entender uma coisa também tico 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 um passarinho que pega velho com facilidade tá ele pega fern com facilidade e o velho pode estar atrasando o rendimento dele então enxugou muda entra com o verme fulgo tá eu não aconselho você ficar ficar entupindo um bichinho de remédio sintético mais nesse caso é você pode estar entrando cinco dias aí com o verme fulgo da sua preferência aí faz um tratamento de cinco dias com ele entendeu pra tá eliminando esse verme e depois você faz um tratamento natural aí com folha de repolho semente de abóbora semente de mamão entendeu vocês podem estar aí usando essa ordem aí de verme fulgo natural também só pra tá mantendo pra vocês eliminar o verme fulgo sintético entendeu ficar só na base natural mesmo e vocês mantendo e mantendo esse trato com ele entendeu porque ele o verme atrasa o lado dele entendeu então é bom você tá no limite é cuidando dessa parte da saúde dele para estar sempre sadio você tá levantando ele alimentação tem muita falhada e boa por tico tico principalmente falhada com um tem que ter alto teor de proteína e pimenta também é muito bom também para dar uma esquentada no passarinho quando eu tinha meu tico tico aqui eu dava uma falhada que tinha proteína e tinha milho e tinha amendoim isso tinha amendoim milho e proteína na mistura muito bom pra ele outra tenebra inseto é muito bom passarinho que come inseto tem que manter se essa essa ingestão de proteína animal tá isso também é muito bom por organismo dele entendeu que às vezes você tá dando um bom tato pra ele mas tá faltando uma coisinha entendeu tá faltando aquela pitadinha de sal ali para dar um levante dele ainda mais quando é passarinho de que não é realmente de cativeiro entendeu você adquiriu aí de uma outra forma então ele já tá acostumado comer inseto direto aí você bota ele no cativeiro e não dá a alimentação correta dele então ele sente falta tá ligado ele sente falta e isso meio que derruba um pouco do rendimento dele outra coisa também que ele pode estar perdendo rendimento falta de um de um voo o exercício voador tem que voar tá já se foi tempo cara de você criar passarinho o ano todo só de uma galinha mas hoje em dia você se você quiser fazer bem um passarinho que cante o ano todo um passarinho de fibra você tem que trabalhar ele no voador tem que trabalhar no voador não pode tá deixando ele em galinha pequena de galinha de passeio o ano todo tem que trabalhar no voador entendeu tem que tá mantendo aí essa essa esse cuidado com ele aí e a coisa também esqueci agora a questão do passeio no mato você já enxugou muda leva aí no mapa do outro sou se não tiver o outro leva no mato assim mesmo entendeu é eu não conselho você botar áudio para ele agora como tá fora da temporada é vou esperar chegar a temporada depois você colocar áudio para ele bem baixinho para ele tá escutando porque o tio gosta de escutar outro também cantando e e mandei mano passear com ele tirar ele um pouquinho do prego levar ele no mato para dar aquela arejada nele entendeu e acho que é só isso mesmo é paciência ele tá fora da temporada ele não tá abrindo caso disso entendeu rapaziada deixa um like aí no vídeo comenta compartilha se eu tô ajudando vocês entendeu o youtube tá entendendo que o conteúdo tá ajudando vocês o conteúdo é bom e fazer o canal crescer ainda vai valeu falou e ano